Fala, meus amigos e minhas amigas! O apresentador José Luiz da Atena volta a colocar o seu nome à disposição. Como colocou na eleição passada, como colocou na eleição retrasada. Sempre com argumentos, uma hora tá com Lula, outra hora tá com Bolsonaro, uma hora o Lula é bom, uma hora o Lula é ruim, uma hora o Bolsonaro é bom, outra hora o Bolsonaro é ruim. Ninguém sabe muito bem o que o da Atena quer. Eu acredito que vocês se lembram daquela reunião que vazou dele com o Boulos. Alguém vazou aquela reunião? O da Atena dava conselhos para que o Boulos pudesse andar com as próprias pernas e dando a entender que ele seria o vice do Boulos. Não colou, porque obviamente o PT vai lançar a vice ou vice do Boulos em São Paulo e o da Atena vai se filiar ao PSDB. para se lançar como candidato a vice na chapa de Tabata Amaral, que tá mais pra extrema-direita do que pra esquerda, lamentavelmente. Eu vejo no site da CNN a seguinte informação trazida pelo jornalista Pedro Venceslau. com o Tabata da Atena vai se filiar ao PSDB nesta quinta-feira e terá papel decisivo na eleição, diz dirigente tucano. De fato, vocês estão fazendo o jogo da extrema-direita. O dirigente tucano que disse isso aqui foi o José Aníbal. Foi ele que falou. Realmente vocês terão um papel fundamental, que é o de, talvez, ajudar os bolsonaristas a vencerem a eleição. Mas ainda eu me mantenho firme e forte de que o Boulos será vitorioso. De que o Boulos vai, durante a campanha eleitoral, conseguir fazer com que a população de São Paulo entenda de que ele, na prefeitura, conseguirá fazer muito mais. Haja vista da dobradinha que ele pode fazer com o governo federal. Isso dito, vamos aqui para os fatos. O da Atena vai se filiar ao PSDB pra ser o vice da Tabata Amaral. Aí você me pergunta, será que ele vai? Não sei. Como frisei, ele já foi candidato várias vezes e, ao mesmo tempo, não foi candidato. A matéria que leio diz. Da Atena, que está no PSB, vai para o PSDB no momento em que os tucanos negociam a indicação de um nome para serviço da deputada Tabata Amaral. Mas não descartam lançar uma candidatura própria. Tabata estará num evento de filiação, segundo o coordenador político de pré-campanha, Orlando Faria. O jornalista ainda não se manifestou sobre o assunto. Quem é a possível vice de bolos? Marta. Quem é o possível vice do Ricardo Nunes? Está um incógnita, porque o Bolsonaro, dentro de São Paulo, na capital, ele é um péssimo cabo eleitoral. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso são as pesquisas apresentadas. Bolsonaro é um péssimo cabo eleitoral na capital. Na capital. Enquanto que o Lula tem uma aprovação, tem uma aceitação na capital paulista. Então, o cenário é esse. Falou-se que o Fábio Weingarten poderia ser o vice do Ricardo Nunes. Depois, falou-se que o Derrite, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, poderia ser o vice do Ricardo Nunes. Aguardemos. O Ricardo Salles seria o candidato, retirou a candidatura. Então, essa manobra que está sendo realizada por Tabata, por Datena, é do jogo democrático, eles façam o que bem entender. Porém, observo que a Tabata está mirando muito mais no Boulos do que no atual prefeito. E como ela não vai para o segundo turno, é o que as pesquisas mostram, o eleitorado dela tende a votar no Ricardo Nunes no eventual segundo turno contra o Boulos. Como aconteceu na eleição presidencial, posso citar o exemplo do Ciro Gomes. O Ciro recebeu aquela merreca de votos porque boa parte de seus eleitores votaram no Bolsonaro de cara no primeiro turno. De cara no primeiro turno, por conta do discurso que ele vinha pregoando. E eu não acredito, voltando novamente para São Paulo, que o candidato Boulos tenha batido no teto. Eu acredito que o Boulos tem muito mais para avançar. É isso. É isso. Que fica a dúvida é justamente para onde o eleitorado da Tabata vai. Quem sabe se ela não vai, mesmo tendo o Datena como vice, minguando no decorrer da campanha eleitoral e a eleição se polariza entre os dois principais candidatos, como ocorreu, por exemplo, na eleição para presidente da República. O tempo dirá. Eu estou com Boulos, eu acredito que ele é o melhor para São Paulo. Um forte abraço e a luta continua.